Um deputado que vem aí trabalhando com a gente sempre está de portas abertas Uma festa maravilhosa no CTG, mas a gente não está misturando aqui nem a política Eu acho que a festa é outro foco Ele veio pra cá participar com a gente na festa Só pra gente dizer pra você, hoje participante do Itiquira Passa de 50 pessoas que é amiga dele Tudo amigo né, então a gente aproveitou a oportunidade também De vir aqui participar com a gente Já que era uma festividade que ele está sempre nos ajudando em Alto Garça E a gente fica feliz pela presença dele Que é um deputado atuante a nível de Mato Grosso Tem emenda em 141 municípios Então é dessas pessoas que a gente precisa Que investe em Alto Garça Leva o voto, mas também traz o benefício Eventualmente nós sabemos que são 141 municípios que o deputado tem que participar Obviamente nesses 30 dias de campanha ele não pode visitar todos os municípios Então é até um privilégio ter ele aqui entre os 141 municípios Ele escolher Alto Garça pra visitar durante esse período de campanha Eu fico feliz por isso, porque é pela amizade Uma cidade, uma cidade que tem 8.300 eleitores O Nininho vem vindo de Água Boa Que já é uma cidade aí que dá o triplo de eleitor Podia estar em Sinop, Sorriso, Tangará Mas está aí no domingo com a gente Isso que é importante Vem aqui não só por causa do voto, vem a amizade O voto é consequência de trabalho Todo deputado, senador, presidente, prefeito Que desenvolveu um bom trabalho Ele vai levar voto do município Então é o caso dele Eu acredito que vai estar entre os mais votados Daqui de Alto Garça e também do estado do Mato Grosso Obviamente o apoio para parlamentares é importante Para conquistar futuros recursos para o município Sim, nós já temos um compromisso com ele Está nos ajudando tanto no fórum de Alto Garça Como também nos campos sintéticos Maquinário Já doou ambulância para a gente Temos mais compromisso para fechar Então por isso que a gente pede Esse voto aí, né, para o 55123 Que é o Nininho Que tem um compromisso de continuar ajudando Já no próximo mandato dele Então hoje aqui, no último dia do rodeio Temos as finais agora acontecendo Uma alegria muito grande para o CTG Como você mesmo disse Um recorde aqui de evento Muitos participantes Então para nós, ficamos muito felizes E aqui tivemos a honra de receber nosso deputado Fez questão de passar aqui Almoçar conosco também Ele tem serviço prestado E nós temos que apoiá-lo e estar junto com ele Então a gente pede aí a toda a população de Alto Garça Que nos acompanhe Obviamente o prefeito Claudinei ressaltou a importância São 141 municípios No período de campanha É praticamente difícil visitar todos os municípios Então é uma satisfação muito grande Ele ter escolhido Alto Garça pela amizade durante esse período Com certeza, né? Ele está aí fazendo a campanha Nesses 141 municípios É impossível chegar a todos Então são poucos que ele consegue ir pessoalmente E para nós é uma honra muito grande Recebê-lo aqui Ele tirar esse dia para vir aqui conosco E aqui ele encontra os amigos Ele tem uma história em Alto Garça já Então a oportunidade de ele estar vendo todos juntos aqui reunidos Demonstra o carinho e a atenção que ele tem com o município Fora a parte política Com certeza, né? Ele, Alto Garça, é o coração dele também E nós só temos que agradecer e apoiá-lo E estar junto com ele Porque com certeza isso vai trazer muitos frutos Já trouxe e irá trazer mais frutos bons aqui para o nosso município Alto Garça é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial E tenho aqui um compromisso com essa sociedade Que sempre nos deu aqui uma votação muito expressiva E aqui eu jamais poderia deixar de estar aqui Com o nosso prefeito Claudinei Com a nossa vice-angelita Com os nossos vereadores, secretários Lideranças políticas Que uma grande amiga, dona Ruth Que todas as campanhas levam nosso nome de casa em casa E aqui nós queremos poder retribuir Essa confiança sempre com o nosso trabalho E temos muitas ações aqui em conjunto com o prefeito Com a vice-prefeita E queremos ampliar ainda mais Queremos buscar aqui as demandas da população E poder estar lá na Assembleia junto ao governo Retribuindo cada voto recebido dessa população E por isso estou aqui novamente Para pedir o apoio Pedir o voto de confiança Dessa população maravilhosa Aqui de Alto Garça Então eu quero pedir o voto aí Para o nosso governador Mauro Mendes 44 E o nosso voto Nininho 55123 Para continuarmos trabalhando aqui Por Alto Garça Por mais de 80 municípios Que temos serviço prestado Nesse querido estado de Mato Grosso Falando em campanha, deputado Hoje praticamente já estamos no meio da campanha Como você avalia até agora A campanha Tanto de estadual Como para o governo Mauro Mendes Bom, nós temos uma campanha Que ela é feita no longo de 4 anos E eu já estou com 12 anos Trabalhando, cumprindo o nosso papel como parlamentares Então hoje eu estou orgulhoso de ver O carinho e a atenção de todos os municípios A maneira que eles estão aderindo a nossa campanha Espontaneamente, vindo para a rua Adesivando carro Participando de reuniões, de cariata Então a gente recebe aquele calor humano Que é o reconhecimento do nosso trabalho Então eu, já estivemos aí na última eleição O povo de Alto Garde, de Mato Grosso Já nos colocou o segundo mais votado no estado E hoje temos aí com grande trabalho prestado E vamos esperar aí novamente Com certeza esse voto de confiança Vai nos contemplar aí nas primeiras fileiras E o governador Mauro Mendes também Uma campanha bem consolidada E eu defendo E digo que um trabalho como está ocorrendo hoje Na nossa cidade Não pode ser interrompido Então eu não tenho dúvida Que daqui a duas semanas Nós vamos ter aí A eleição e com certeza Nós vamos estar aí Poder continuar trabalhando E também o nosso governador Mauro Mendes Continuar fazendo todas essas mudanças Fazendo a diferença Na vida das pessoas Fazendo a política do bem A política que chega aqui na ponta Naqueles que mais precisa E é isso que nos motiva E nos dá as forças De continuar trabalhando Para a população Do nosso querido Estado de Mato Grosso Obrigado Obrigado Obrigado